O policial abandonou, a viatura pra pegar, nós. Já dá umas novas ainda aí. É o Frank. O Frank vai me dar um skim. Logo duas barcosas, é, não? Os caras viram bem atrás, com certeza. O disparo tá tudo apagado, mano. Saga de problema hoje, viu, polícia? Que hoje tô indo pra casa. Saga de problema. Olha de par que a viatura já ter avisado. O policial ia correr o meio da pista ali, ó. Fazer uma zela. Tchau, tchau.